Música 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 Minha filha, você não vai embora Onde eu tenho que me dizer A você tem que me derramar Se não se calhar do nosso mar Se não me derramar Onde eu tenho que me derramar Onde eu tenho que me derramar Onde eu tenho que ver Onde eu tenho que me derramar Amém. 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 Amém.